Música Fala galera, ligado aqui no Game On TV, eu sou o JP Hoje eu estou trazendo a quarta temporada de Diablo 4 E é a melhor temporada de todas, que revolucionou o jogo Eu vou contar um pouquinho aqui, vou deixar esse vídeo gameplay E vou deixar também minha resenha escrita sobre essas mudanças Vou criar aqui um personagem junto com vocês, tá vendo? Temporada Renascer do Saki Vou criar um personagem do zero e vou contando aí pra vocês o que mudou A essência dessa temporada são o Saki e vocês vão ver mudanças drásticas também Na forma dos itens, na itemização, né? Qual que é o objetivo dessa mudança? Foi facilitar a identificação dos itens Então tá muito mais fácil você... Primeiro que o drop melhorou demais, pra quem já joga Diablo 4 Era uma reclamação, né? Porque você não tinha tanto prazer nos drops, né? O drop melhorou demais E facilita também você identificar quais são realmente os itens mais fortes aí pro seu personagem E também como você deixar eles mais poderosos, né? Então o que que começa? O que que já... a principal... uma das principais mudanças, né? Foram reduzidas a quantidade de afixo nos itens Agora são três itens lendários e dois nos raros Assim eles ficam mais eficientes e você consegue também fazer melhor a sua progressão aí do personagem, né? Então assim, só jogando mesmo você vai ver Eu joguei já acho que umas 20 horas dessa temporada nova Aproveitar pra agradecer a Blizzard por ter mandado uma chave aqui também pra gente A temporada é gratuita, mas a Blizzard mandou aqui o passe premium O passe premium acelerado, né? Então a gente já começa, daqui a pouco eu vou mostrar aqui pra vocês, com vários itens Se eu não me engano a gente já nasce no level 22 Em termos daqueles itens da jornada que a gente vai... Que a gente vai adquirindo, né? Agora também é muito legal no ferreiro você ter a... Deixa eu mostrar aqui primeiro, ó, tá vendo? Eu entro aqui e já começa o resgate 13, 14, 16, 17 e vai até o 21 Passe de batalha premium ativado Foi o que a Blizzard mandou aqui pra eu mostrar aqui pra vocês Já vou resgatar alguns itens aqui pra vocês Alguns dependem também de level, né? Eu tô começando do zero, né? Uma temporada nova Sempre que a gente começa uma temporada a gente não consegue usar o personagem anterior Tem que criar um do zero e depois ele vai pro reino eterno, né? A maré infernal também tá muito mais desafiadora, muito mais difícil Tem muita coisa E eles facilitaram também algumas coisas Agora quando você recicla os itens lendários, né? Aquelas propriedades já são... Que você depois vai no código, elas já são armazenadas Antes você tinha que, lembra, retirar isso e depois quebrar o item Agora você quebra e ele já retira aquela propriedade já no código do poder, né? E você já pode usar infinitamente, né? Então já fica lá Não é individual Porque antes você tinha que quebrar, usava uma vez Não podia usar de novo Agora você vai aplicando, né? Então aqui tá vendo, ó Isso aqui, lembrando que esse passe avançado de premium Basicamente é tudo estético, né? Então quem não tem esse passe avançado aqui Vai ter a mesma progressão Só que vai demorar um pouco mais Pra conseguir esses itens que são estéticos Então quem pagar não é pay to win, né? Porque quem pagar não vai ter vantagem aí sobre outra pessoa, né? Porque como é tudo estético Não tem nenhum problema em relação a isso, né? Então aqui eu já tô fazendo o resgate, tá vendo? Você vai clicando em cima e ele vai falando Você já pode equipar, enfim Tem muita coisa, 100% estético Pra não ter esse desbalanceamento aí como eu falei, né? Então você vai ver Eu vou fazer aqui a primeira missão com vocês, né? A gente vai fazer uma parceria aí com os lobos de ferro, né? E a gente vai ter que adquirir Vai ter que adquirir honra ao lado deles Pra poder progredir Então só pra você adquirir o level 5 de honra Você vai ficar aí algumas horas, né? Então isso é muito bacana E eu aproveitei também que tava Na semana que eu tava jogando Tava tendo também o aniversário do Diablo, né? Então tinha aqui, você entra na loja Aqui não dá pra ver ainda Mas você entra na loja Também tem vários aspectos cosméticos de presente Todo dia tem presentes novos, né? Então assim, como tem muito item técnico Muita mudança técnica Eu vou deixar Vou fazer um convite pra você Pra você entrar no www.gameon.tv.br www.gameon.tv.br Lá eu vou deixar certinho todas as mudanças Mas se você é jogador de Diablo Como eu, que joga desde o Diablo 1 E tava um pouco aí desanimado, né? Com a progressão de Diablo 4 Pode ter certeza Tô falando de jogador mesmo Que essa temporada revoluciona o jogo E também tem muito mais jogadores Agora ele tá no Game Pass Então assim, a diversão tá garantida Tô jogando todo dia sem parar Voltou assim, meu RPG favorito, né? E agradecer então a Blizz aí por ter mandado Corre lá no site Vou deixar você curtindo aí o comecinho Dessa quarta temporada Temporada aí do saque do Diablo 4 Eu, JB, vou ficando por aqui Um grande abraço Até o próximo vídeo Valeu! Sete infernos Tchau! Tchau, tchau. 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 Minha fura está acabando. Tchau. Ainda não sou pronta. Preciso de mais fúria. Não tenho fúria suficiente. Preciso esperar. Minha fúria está acabando. Preciso devolver isso ao nome. Preciso de mais fúria. 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 Vamos lá. Vamos lá. Conheci-a, sim. E Chaf, não esqueceremos, tal como não esquecemos muitos outros. Eu vi você antes. No dia que Caldeum pegou fogo, você estava lá, enfrentando demônios. O inferno abriu um novo fronte nesta guerra. Se lutar ao nosso lado, você verá o que é a lealdade de um lobo. Fale com Asa quando puder. Temos que chorar nossos mortos. Ela vai precisar da sua ajuda. Tchau. 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 Eu vou no protocolo de uma Beyoder, aí no Nessinstant. Eu vou tentar buscar nada. Tchau. Tchau. Estou esperando ele, tchau. Estou sem fúria. Ainda não estou pronta. Ainda não estou pronta. Ainda não estou pronta.